Quem esteve por aqui foi a Michelle Melo, que participou do quadro Na Berlinda e ela citou alguns nomes de pessoas que estiveram na banda, que passaram no projeto, que foi a Isa e também respondeu, perguntaram, você tem alguma coisa contra a Elisa Mel? Aí ela respondeu, não sei se chegou a ver, mas se ela não chegou a ver, mostra para quem está em casa aí, meu diretor, mostra o texto que a Michelle Melo... Qual é o seu problema com a Elisa Mel? Até um tempo atrás eu não sabia, mas um amigo em comum me falou Teve um dia que ela estava sem banda para fazer o show e ela precisou da minha banda Só que infelizmente ela atrasou e bateu com o show meu, eu não podia fazer absolutamente nada Eu tive que realmente chamar os meus músicos e levar embora Até então eu não sabia dessa história, eu sabia que ela tinha alguma coisa contra mim, mas eu não sabia o que era Só que acho que no ano passado, ela foi infeliz numa live que fez, onde me chamou de rainha da putaria Que eu acho isso absurdo O que ela pensa a meu respeito não me interessa, nem interessa a ninguém, mas uma coisa que a gente tem que fazer hoje em dia Que é respeitar as pessoas Então eu movi uma ação criminal contra a Elisa na delegacia, inclusive ela já foi chamada para depor E depois disso ela não falou mais nada, não citou mais o meu nome, eu tenho como comprovar tudo Pois é, então foi o que respondeu a Michelinello com relação a essa treta aí que teria ou tem, sei lá, com a Elisa Mel Você falou que, na outra vez que esteve aqui, ao responder, quem apronta esquece, quem bate, quem apanha não esquece Vamos falar, vamos fazer o seguinte, vamos terminar com esse negócio, sabe por quê? Porque isso já está virando palhaçada, vai ser a minha palavra contra a dela Respeito é uma coisa muito diferente Porque tem gente que não sabe o que é respeito Só para a turma saber, não atrasei, por quê? Quando ela chegou no show, eu já estava no degrau para subir no palco E isso tem muita gente para provar Eu não preciso estar, minha palavra contra a dela Não peguei músico de ninguém, porque cada um tem a sua banda Elisa Mel não precisa de banda de ninguém Também tem que falar Vamos fazer o seguinte, vamos acabar com essa história Por quê? Eu não preciso estar me estressando nem perdendo o meu tempo com isso Vamos fazer o seguinte Gogó Tem gogó, querida? Então eu não preciso estar discutindo No dia que você puder conversar comigo sobre o que é uma clave de sol, uma clave de fá, uma clave de dó Cantar em vários idiomas, em qualquer tom Aí você vem falar comigo Mas por enquanto, que não tem gogó Não precisa nem olhar para mim Ok? Beijos e grifes Beijos e grifes Meninas, alguma coisa a mais? Eu acho, eu só vou dizer uma coisa Eu, mais do que as meninas, talvez, né? Toda história tem dois lados A pessoa chega aqui e apresenta um lado da história Por isso que a gente abre para o outro lado, né? Eu também tive uma história com a produção de Michelle Com Michelle Ela não fala diretamente o meu nome Mas eu posso dizer que eu sei que é para mim De dizer que ajudou alguns artistas a voltarem para o brega Mas eu nunca precisei ligar para ninguém, pedir ajuda de ninguém Porque eu tenho a minha carreira, eu tenho o meu espaço, eu tenho a minha história Tenho pessoas maravilhosas que me acompanham Então tudo foi feito Eu participei de show de Michelle através de convite da produção dela Todo o contato que foi feito com Michelle Pela participar do meu CD Foi um pedido de Nandinho, do meu empresário Ela me pediu na gravação para que eu a chamasse de rainha do brega Ela quem pediu Então, tipo assim São algumas colocações que o outro lado não sabe Então, vamos encerrar por aqui Vamos parar de polêmica Para mim, isso acabou Cada um faz seu trabalho Todo sucesso do mundo para ela Todo sucesso do mundo para a gente Porque o que não falta é espaço para se trabalhar Mas cada um na sua, sabe Não devo nada a ela, nem a ninguém O meu trabalho é eu que faço Não importa se é rica, se é... não me interessa Eu poderia ter inveja Porque dizem, né Porque ela não tem fã Ela tem uma gangue, quadrilha Que ataca as pessoas, né Na rede social Eu não tenho inveja Eu poderia ter inveja de alguém Se esse alguém fosse imortal Mas como vai morrer igual a mim Eu não tenho inveja Ok? Pronto Amarcos Hoje Aproveitar Esse negócio hoje acaba aqui Eu não quero ouvir mais um pio É um pio que eu não quero mais ouvir E eu estou falando sério Porque Elisamel É aquilo que eu falei Não tenho paciência Ok? Vamos ser assim Você pode ser a rainha do brega A rainha de Sabá A rainha da Inglaterra A rainha do raio que o parta Aqui hoje Acabou Esse mimimi Ô Elisa Ok? Eu queria fazer só uma colocação Para a gente realmente mudar de assunto Com relação ao que as pessoas falam Realmente Nós temos que ser educadas Temos que ser profissionais Eu realmente Tinha um contato muito bacana com Michelle Até a produção dela Tentar interferir no trabalho das Amigas do Brega Com fofoca O próprio Wallace A gente tem prova disso Tem prints Então se hoje surgiu alguma divergência Com o nome Amigas do Brega E Michelle partiu primeiramente da produção dele Que tentou interferir no nosso trabalho Fazendo a cabeça de alguma das meninas A gente não vai precisar entrar em detalhes Mas toda a história, gente Vocês de casa Vocês fãs Procurem saber Porque tem dois lados Não só tem um lado Tá?